É isso aí gente, agora é 4h29 da tarde dessa terça-feira, 17 de novembro de 2015. Eu me encontro em cima da Serra dos Parecís, aqui dentro das instalações da antiga Embratel, as torres que estão aqui fora. Então aqui era onde funcionava a comunicação antigamente, aqui em Guajaramiri. Toda a parte de comunicação partia daqui, dessas torres que eu vou mostrar para vocês. Aqui é o meu filho, o Natan, que está comigo, o homem do facão. E a Letícia, minha sobrinha, que veio conhecer, que eu não conhecia bem. Aqui o teto foi feito de laje, mas muitos anos esse prédio tem. Que serviu de base aqui das torres de comunicação, que elas foram um pouco sucateadas, roubadas, as placas que tinha nelas. Tem muitas escritas nessas paredes, só que tem alguns desenhos que não vou nem mostrar para vocês, que é pura pornografia. Gente que vem aqui só para fazer baderno. Eu estou falando aqui de cima da Serra dos Parecís, em Guajaramirim, em estado de Rondonha. Aqui está uma das torres, cada torre tinha uma direção determinada, conforme os satélites da época. E eu cheguei aqui, já está com quase meia hora, ou mais, e eu vim fazer um vídeo. Na verdade, eu vim, como aqui é um lugar que eu já filmei bruxaria, em dezembro de 2014, ali mais na frente, perto daquela pedra, duas feitiçarias. E esse ano, gente, aqui em Guajaramirim, houve um número assustador de suicídios e tentativas. Outras que, graças a Deus, não deu certo. Aqui, outra torre, uma virada para uma posição, as telas e a outra para outra região. E aquela, do mesmo jeito. Aquela é a mais alta que tem aqui, né? E ela tem escada, que dá para subir até o topo, todas elas. Só que a gente tem coragem mesmo, não tem medo de altura, né? Eu já subi, né? Eu não sei se eu já subi naquela, não, mas essas mais baixas que eu já subi, tudinho. Então, são três grandes antenas aqui, né? Então, gente, o boato que correu é que acharam, aqui pelos meios desses matos, que eu vou me embrenhar daqui a pouco, uma oferenda, ou seja, uma bruxaria voltada a oferecida a Satanás para o propósito de pessoas se suicidarem, né? Aqui, quem mora em Guajaramirim, ouve embora, gente? Pega a garrafa d'água lá, Natan. Eu vou dar a volta aqui, ó. Nós já vamos caminhar para o mato. Eu vou pela lógica, né? Mas, mais ou menos, se eu fosse um feiticeiro, aonde eu faria uma dessas feitiçarias, diz que tinha até uma cabeça de bode. Mas foi o exército que achou, primeiramente, fazendo aquelas instruções, né? Aqui tem uma floresta pequena aqui, mas tem. Achou, e outras pessoas depois acharam, mas ninguém teve coragem de filmar, que eu filmei aqui em 2014. Por aqui, Letícia. Bora. Minha sobrinha e o meu filho, Natan, que estão comigo, né? Então, o engraçado é que o meu irmão falou que era para mim tomar cuidado com a Letícia, só com o sol, né? No entanto, ela tomou foi um banho já de chuva. E quando nós chegamos aqui em cima, começou a mudar o tempo. Vocês podem ver, ainda está meio... E vocês podem ver a água aqui, ó. Choveu. Não sei se choveu ali na cidade, né? Uns oito quilômetros daqui, sete. Guajaramirim. Mas aqui em cima, da serra, choveu. É queimada na Bolívia. Gente, aquela queimada lá é na Bolívia. Na Bolívia, no Brasil, aqui nessa região, quase não se vê mais queimadas. Só quando... No verão, quando tem muito mato seco, alguma pessoa, por maldade, queima pasto e aí sai espalhando. Até essa serra aqui já foi vítima. Graças a Deus que esse ano, o inverno chegou e não houve queimada, né? Ela era para estar bem já... mais... cheia de... de... a floresta nativa, né? Então, gente, eu vou dar uma pausa aqui porque a memória é pouca que eu quero dar prioridade se eu achar esses... essa bruxaria, né? Que segundo... Ixi... A bruxaria já pegou meu sapato, meu tênis, ó. Ih, rapaz. E é... a propaganda é olímpico. E é olímpico, ó. Cadê a marca aqui? É olímpico. E agora, pai? E agora a gente vai assim mesmo. Nem que eu... Não, ele vai falar o pé, né? Pega aí para mim. Então tá aí, gente. Eu já perdi o seu lado do tênis olímpico aqui. Será que é coisa do... do Maldito? Não sei, mas só sei que o meu ainda tá firme. Eita. Eu vou botar onde você tem? Olha, aqui... Pode botar. Segura, né, amor? Aqui no ano... em dezembro de 2014 eu filmei uma bruxaria bem aqui. Acho que ainda tem vestígios por aqui. Até um tempo desse tinha uns vestígios dela. Mas o mato cobriu. Era por aqui, assim. É, uns pratinhos de barro, algumas coisas. Tinha galinha preta. Um monte de coisa pro satanás. É... Então eu vou dar uma pausa aqui no... no vídeo. E a gente vai adentrar ali pra baixo na mata mais fechada. Então até lá, gente. Tchau, tchau.